O João de Barro Ele fez sua casinha Lá no galho da paineira Todas as manhãs O pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho O seu amor lhe enganava Mas neste mundo o mal feito é descoberto O João de Barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Tranco a porta da morada Deixando-la sua amada Presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso fadário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu calma Nesta hora A ingrata eu pus pra fora Aonde anda Não sei Deixando-la sua amada Deixando-la sua amada Deixando-la sua amada